Vamos lá, a pergunta foi feita aqui, professor Júlio, é possível a indenização pelo cancelamento de voo no mesmo dia ou em até 72 horas? A resposta sim, eu tive uma condenação aqui no escritório, advogando num caso uma cliente aqui, onde a empresa foi condenada pelo cancelamento no voo, menos 72 horas, ela foi condenada a pagar R$ 9.525,00, essa foi a última condenação que nós tivemos aqui há uns 4 dias atrás. Então, é real, existe sim esse direito à indenização, é claro que conforme você demonstra o prejuízo, esse direito pode aumentar, ele pode aumentar sim, o prejuízo material, mas o dano moral, nós temos a condenação meio que pacificada no Brasil. Tivemos há dois meses atrás uma condenação de R$ 15.000,00, em grau de recurso, mas as condenações normalmente são nessas searas, de até R$ 10.000,00, mas existe essa possibilidade sim. Um abraço e até a próxima.